Olá! Existem várias formas de se verificar o açúcar em amostras. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar uma forma de verificar a quantidade de açúcar em refrigerante. Eu vou utilizar uma metodologia de sólidos totais. No caso do refrigerante, o açúcar está dissolvido. Então, essa metodologia também pode ser chamada de sólidos dissolvidos totais ou sólidos solúveis totais. Essa metodologia recebe diferentes denominações. Se houvesse um material não dissolvido, um material insolúvel, eu poderia separar esse material filtrando ou centrifugando, utilizando de alguma forma para separar o material que não estava dissolvido e fazer o dissolvido. E caso eu não fizesse essa separação, eu teria os sólidos totais. Por isso, eu anotei aqui sólidos totais. Essa metodologia que eu vou utilizar, ela consiste na evaporação do líquido, utilizando calor, eu vou utilizar uma estufa a 100 graus, e conforme evapora esse líquido, fica só o sólido, ou esse extrato. Essa metodologia também, às vezes, é denominada como extrato sólido. Para fazer isso, eu tenho aqui vidros de relógio, no qual eu já medi a massa e anotei a massa 1, utilizando uma balança analítica. Então, eu vou colocar nesses vidros de relógio 2 ml de amostra. Eu estou com pouca amostra de refrigerante. É uma garrafinha que está com um restinho e por isso eu vou testar. Vou colocar 2 ml, levar à estufa por 1 ou 2 horas, até secar a amostra totalmente, até evaporar todo o líquido. Depois eu deixo esfriar no outro secador e meço a massa novamente. E aí, eu vou ter aqui uma pequena quantidade, o extrato vai ficar aqui, e eu consigo saber o quanto de açúcar tem. A questão da temperatura da estufa é 100 graus. Não pode ser uma temperatura muito alta para não degradar a amostra, não queimar ou caramelizar esse açúcar, que vai interferir na análise. Aqui, no caso do refrigerante, esse é uma amostra de Fanta. Na embalagem, diz que um vidrinho desse, 200 ml, teria 15 gramas de açúcar. E aqui, eles falam do valor energético, que seria 62 calorias. Calculando, encontrando esse valor de açúcar, dá para a gente estimar quantas calorias tem. Mas, segundo o rótulo, é 15 gramas por 200 ml do refrigerante. E depois a gente pode fazer as contas e encontrar esse valor, o valor que a gente vai observar, e até estimar a quantidade de quilocalorias, considerando que toda a caloria vem do açúcar. Então, eu estou aguardando, esse refrigerante já está sem gás, eu só estou aguardando ele chegar na temperatura ambiente, para que eu possa fazer essa medição e colocar o líquido aqui para secar. Então, eu vou só aguardar chegar na temperatura ambiente, transferir o líquido e levar a estufa. Assim que secar, eu volto com a segunda parte do vídeo, já com as massas medidas, e realizo as contas para a gente chegar no valor de quantidade de açúcar no refrigerante. Essa metodologia, ela pode ser utilizada com diversas amostras. Aqui, no caso, eu estou utilizando o refrigerante Fanta laranja, mas eu poderia utilizar para kefir, para kombucha, para diversas bebidas, para amostras líquidas, amostras sólidas. Lógico, respeitando uma quantidade de amostra, e também as temperaturas e tempos do processo. Decorrido a secagem da amostra e o resfriamento, aqui está o resultado. Eu já pesei as massas, então agora eu posso pegar com a mão. Então, essa camadinha que se formou, é o extrato sólido. Quando todo o líquido evapora da amostra, sobra esse sólido aqui, e ele está colorido, lógico, devido ao corante presente no refrigerante, e outros componentes, que podem estar ali também, como alguns sais, enfim. Mas todo o sólido, toda a água evaporou, e restou só o sólido, para vocês verem como que fica. Eu já medi as massas, então aqui eu tenho os resultados. A massa 1, deixa eu tirar essa tampinha daqui, a massa 1, que é vazio, a massa 2, no qual a amostra já foi seca, que eu acabei de medir, pela diferença da massa 2 menos a massa 1. Eu tenho a quantidade de sólido, que eu tenho aqui, sabendo que eu utilizei um volume de 2 ml, do refrigerante, como amostra, eu posso calcular a porcentagem de sólidos, aqui, totais, ou dissolvidos, ou sólidos solúveis, nessa bebida. E eu encontrei valores, para as 3 replicatas, é a mesma, a mesma amostra, mas com 3 replicatas, eu encontrei valores de 8,02, 8,09, 8,16. Fazendo a média, dá 8,09, então, a gente pode aproximar, para 8,1%, de sólidos. E agora, vem uma consideração, se a gente considerar, que todo sólido, presente nesse refrigerante, é açúcar, ou seja, a gente considerar, que a quantidade de corante, a quantidade de sais, de benzoato, de outras coisas, que tem nesse refrigerante, é desprezível, ou é muito pequeno, a gente pode adotar, que 8,1%, eu teria, 8,1 gramas, em 100 ml, então, em 200 ml, eu teria, 16,2 gramas, de açúcar. Aqui na embalagem, ele aponta, deixa eu ver, se eu consigo mostrar, na embalagem, ele aponta, uma quantidade, de 62, não vai focar, mas ele aponta, 62, quilocalorias, essa garrafinha, e uma quantidade, de açúcar, vou ver, se eu consigo mostrar aqui, de 15 gramas, de açúcar, e aqui, a gente encontrou, 16, 16,2, esse resultado, você vê, nota, que tem uma diferença, a gente tem que tomar, um pouco de cuidado, com essa diferença, e assumir que, ah, o rótulo está errado, aqui, eu analisei, somente, uma amostra, essa amostra, já foi aberta, há algum tempo, para poder ter, um resultado confiável, eu deveria avaliar, outras amostras, do mesmo lote, amostras, recém abertas, e talvez, até amostras, de outro lote, para ver, o que pode estar acontecendo, dessa diferença, mas, a gente tem, uma previsão, um resultado, até próximo, aqui, no caso, daria, um grama de diferença, de quantidade de açúcar, que não é muito, e, pode ser aceitável, essa diferença, então, a gente precisa tomar, um pouco de cuidado, para considerar, para não falar, ah, o rótulo está enganando, não, fazendo a conta, adotando aqui, 16,2 gramas, de açúcar, para achar, a quantidade de caloria, eu chegaria, num valor, de 64,8 kilocaloria, aproximadamente, 65 calorias, no rótulo, ele fala, que, o refrigerante, uma garrafinha, tem 62, então, eu teria ali, uma variação, de 3 kilocalorias, se eu considerasse, apenas, 16 gramas, de açúcar, eu chegaria, no valor, de 64, então, um erro, de 2 kilocalorias, então, a gente não pode falar, que o rótulo está errado, lógico, tem uma diferença, e para poder, avaliar melhor, essa diferença, eu precisaria, de fazer mais amostras, mas a metodologia, é essa, por isso, é sempre bom, trabalhar com replicata, analisar lotes, ou mais amostras, do mesmo lote, mas, o resultado é esse, então, está aqui, o açúcar, do refrigerante, e a quantidade, nota-se, que, aqui, a gente encontrou, um pouco a mais, do que no rótulo, mas, é muito açúcar, e, essa metodologia, como eu fiz, uma postagem, no Instagram, com um texto explicando, essa metodologia, ela é válida, para diversas amostras, inclusive, bebidas fermentadas, como o kefir, o kombucha, refrigerante, cerveja, vinho, é uma metodologia, de extrato, ou de sólidos totais,